O grande Murilo, conhecido em toda a região, filho do nosso grande Tony Bahia, do blog Tony Bahia TV Notícias e mais uma vez presente a nossa Cabrobó, dessa vez futebol de campo. Murilo, muito boa tarde para as câmaras do Anarco Fama, a sua emoção de participar de mais uma competição aqui em Cabrobó e para a alegria de vocês, ganhando pelo Curitas do Bom Jesus de Belo Horizonte. Prazer em rever o grande Murilo Bahia. Boa tarde, é um prazer voltar à cidade de Cabrobó, onde joguei aqui o Pernambucano e também queria agradecer a equipe do Corinthians aí pelo convite, estar participando desse campeonato de campo. A equipe veio bem, fiz ótimas contratações, a gente está ganhando aí 2x0, faltando mais tocar a bola no meio mas segundo tempo aí a gente vai dominar mais a partida, conseguir mais gols. E o objetivo é claro, todas as vezes que você chega, um grande campeão, é tentar o título e levar para Belém, né? É, com certeza a gente vai em busca disso, com os pés no chão, sempre à procura da excelência. Anarco Fama, cobertura especial da 2ª Copa Regional Nero Esporte Clube, direto do estádio Johnson. Nesse domingo, 14 de outubro, na abertura festiva dessa competição.